Música Depois do Jovem Guarda você continuou cantando? Ah sim, o Jovem Guarda, sempre, até hoje. O Jovem Guarda acabou e a gente tinha que retomar a vida e cada um procurar o seu caminho, obviamente, né? Eu acabei de lembrar que eu entrevistei o senhor Jorge Friedman, disse que ele gravou uma música. Gravamos algumas músicas juntas. O Jorge Friedman apareceu na minha vida em 70, porque ele fazia parte da R.C.A. E foi trazida uma música para nós da Itália pelo senhor Miguel Vacardetto, que você conhece também. O Miguel Vacardetto é um grande amigo, aí vai um beijo para ele também. E ele viajava muito para a Itália, para a Europa, essa coisa toda. E ele trouxe um compacto de lá da Itália, que era uma música que estava fazendo sucesso lá. E ele trouxe, mostrou para o senhor Ramalho, conversamos, produção, essa coisa toda. E vamos procurar um casal, porque essa música foi gravada por um casal. E vamos procurar quem poderia gravar e pá, 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 pá. E escolheram a mim e o Jorge Friedman. Então nós gravamos essa música. Por muito tempo formaram uma dupla? Não, a gente não formou dupla. A gente gravou esse compacto, depois gravamos um mais compacto, mas não para formar dupla. Só gravamos porque o primeiro foi um grande sucesso, que foi O Te Amo, Tu Me Amas. E aí, inclusive, deu uma polêmica danada na época, porque, obviamente, nessa época a gente estávamos vivendo... Está caindo o mundo aqui. Estavam vivendo numa censura ainda, né? Ditadura, aquela época da ditadura, era meio bravo. Nós gravamos a primeira vez, foi recolhido, porque a censura achou que não era moral, né? Ia mexer com a moral das jovens. Enfim, foi recolhido. Nós tivemos que regravar, com outro tipo de interpretação, para satisfazer a censura. Inclusive, foi uma época, assim, bem... Porque, imagina, de repente você está dentro da delegacia da Polícia Federal, parece que estou presa. Por causa de uma canção ainda, não foi uma vez só, foram duas, né? Mas, enfim. E aí, vamos lá.